Olá, irmãs e irmãos, companheiros e amigos, boa noite. Mesmo tratando de um assunto tão próximo de a gente, as lições são os madres, de uma maneira geral. A luz da doutrina espírita, não há dogmática, não há achismo, não há nenhuma mística nesse assunto. Tudo isso é tratado à luz da razão, à luz da lógica. E, portanto, quando nós formos, junto com a espiritualidade que desenvolve esse assunto, nós formos tratar da sequência do raciocínio, da comprovação das origens dos madres, essa sequência, ela será lógica, ela terá, nós vamos responder, nós vamos, inclusive, responder às pessoas céticas, que dizem, peraí, eu não estou entendendo esse negócio, e a gente vai, nós vamos juntos aqui. Eu tenho certeza que vocês me ajudarão muito, através do pensamento, todo mundo atento, né, felizmente. Embora o cansaço de um dia, como o de hoje, não é verdade. Muito bem. Para fins didáticos, a espiritualidade nos colocou de que os males, de uma maneira geral, eles têm duas categorias. Uma categoria que o homem não pode, não é origem dele, não é ele, não pode criar, não pode entender, pelo menos, à primeira vista, as criaturas que não estão afeitas a esse tema, e a outra é que depende exclusivamente do caráter das criaturas. Então, uma delas, a primeira, pertence ao ser espiritual, enquanto na espiritualidade, e o outro, ao espírito encarnado, a chamada humanidade, o ser, o hominal. Quando eu falo hominal, não tem nada de oposição com a mulher. O hominal, na verdade, é a tese, né? E, portanto, nós vamos analisar as duas, as duas, para mostrar aqui, essa primeira, em que a criatura não tem interferência nela, aparentemente, ela só pode estar em outra vida. E aí, agora, que é uma lógica e a razão. Que história é essa de outra vida? Nós vamos falar agora, não com vocês, que já são afeitos, todos nós aqui, mais ou menos afeitos a isso, né? Mas as criaturas também tem. Que negócio é esse de outra vida? E a gente diz o seguinte, olha, existe um princípio que é científico, filosófico, lógico, e, portanto, espírita também, porque o espiritismo tem todas essas matizes todas, né? Que é, a todo efeito corresponde uma causa. E há uma função de causas que nós vamos nos permitir, inclusive, dar uma filada aqui, que são tantos os nomes, de questões que nos intrigam, a todos nós, de uma maneira geral. Até mesmo a ciência, com todo o aparato que existe, inclusive na atual modernidade, os exames de imagem, que são incríveis, tomografia, ultrassol, tem os nomes, por exemplo, ressonância magnética, né? Até mesmo, com a utilização de toda essa esquemática, da análise apurada da medicina, porque a medicina está bastante avançada, está tão avançada, a medicina é a farmacopéia, que as nossas encarnações já estão aí, está cheio de gente com mais de 100 anos de idade, né? Isso significa uma evolução da criatura e uma evolução, um tratamento das criaturas da verdade. E mesmo a medicina analisa determinados casos, que nós vamos nominar alguns exemplos aqui, não são poucos, em que vamos falar da criança que vem para a encarnação com essas afecções, com esses males aqui, e a medicina diz, não achamos nada de irregular, não há nada de anormal, apesar de que existe a consequência, existe o fato, é uma realidade. e a medicina, ela não tem que ficar pesquisando, ela, com medicina pura, a não ser a medicina da alma, que hoje em dia, né? Psicanálise, os psicólogos, e até mesmo os psiquiatras, que já é médico mais, um pouco mais aturado, mas até mesmo eles, dizem que, olha, não consigo determinar nada. Então, a medicina, quando não consegue achar a causa física, encontrar a criatura que está com um determinado mal, que nós vamos dar os exemplos, eles chamam, na verdade, de que a criatura padece de um mal, tem que dar o nome, um mal essencial. E eu fiquei pensando comigo aqui, depois eu vi que isso comportava, eu acho que a espiritualidade, e assoprou para mim, assoprar, na verdade, é inspirar, inspirar em latim, quer dizer assoprar. Não é intuir, intuir é conhecimento próprio, eu não tinha esse conhecimento. Aí eu fui ver, por que que eles chamam de essencial? Com a mais absoluta razão lógica, por quanto a palavra essencial tem por base, tem por radical, um verbo latino, sum, e-se, fui, e-se, veio por essencial. E quer dizer que verbo é esse? Verbo ser. E aí a gente fala para a medicina, olha, o senhor disse, você acabou de me dizer que não tem nada, é a criatura, e então ela aparece com o mal do ser. Aí para tudo, entramos nós, entramos aí os amigos espirituais e nós espíritos que somos forçadores das questões, chegamos a conclusão, é isso mesmo, é o mal do ser essencial, do ser fundamental. O que que é esse cabocinho chamado ser fundamental? Lá chamava princípio espiritual lá para trás, princípio inteligente, e hoje, no estágio que nós estamos, isso é o espírito. Então, é um mal pertenciente ao outro espírito. Vamos ver algumas coisas que a medicina, em alguns casos, ela tem louco, mas ela não conseguiu. As deformações de nascença, hemiplegia, paraplegia, hidrocefalia, microcefalia, nanismo, gigantismo, síndrome de Down, autismo, loucura, epilepsia, o câncer de nascença, estou falando do câncer originário, desencarnes precoces, não tem nada a ver com o mal fisiológico, mas é uma ocorrência que fica indignada. Como Deus foi permitir que uma criança de 5, 6, 7 anos sofra um acidente e venha a desencarnar? Ou então, desencarna logo após o nascimento. São essas coisas que são indignadas. e mesmo a AIDS hoje já é uma coisa que está um pouquinho diferente, mas mesmo a AIDS lá para trás a justificativa é que foram os macacos. Tá bom, e os macacos arranjaram aonde esse negócio? Então, temos aqui mais. A mudeza, a surdeza, a ceguina, tudo de nascença, a gente está querendo dizer. Todos esses males, a maioria deles, a grande maioria, vai considerar como um mal essencial. A gente não pode evitar. nós podemos evitar isso depois da ocorrência do fato? Não. A gente vai ficar até muito indignado porque é da nossa natureza isso. A gente fica atordoado diante disso. A gente não pode, mas tem esse princípio lógico, racional que isso tudo é um efeito, não é? Isso tudo é um fato. Portanto, é uma consequência. E a toda consequência corresponde a uma causa. E aí, como é que é essa história de causa? Estão conversando conosco criaturas que não são da nossa fileira espírita aí. Mas que negócio é esse de causas? Como é que a causa está lá para trás? Pessoal, mão para o céu e o inferno. Não vamos fazer crítica nenhuma a isso. Deixa quieto esse assunto. A gente vai dizer, olha, se a causa não está aqui, não está aqui, ela não é identificada nem por quem pode e deve identificar que é a ciência, a medicina. Então, existe, se é um efeito, é um fato, existe uma causa. Essa causa, então, está evidenciada como ser anterior a essa existência. A causa está lá. Nós não vamos escarafunchar, viu, gente? Nada disso. Cada um de nós, inclusive, deve ter algum caso idêntico desse em família. Não vai ficar buscando, procurando a causa, não vai ficar jogando firma, usos, leitura de mão, carta, essas coisas, só pode atrapalhar a nossa existência. Já basta, nós sabemos que existe uma causa e, portanto, conhecendo a causa, nós já temos a condição de ter, no mínimo, resignação, respeito de uma criatura que vem para uma encarnação com uma prova ou uma expiação. Na maioria das vezes é até prova, porque são tão difíceis, tão complexas, que a criatura, o ser espiritual, o ser fundamental que está reencarnando, ele tem poder de decisão e dizer, eu vou enfrentar uma encarnação dificultosa. Vou abrir um parênteses. Há 20 anos atrás, indo à casa André Luiz, eu, naquela época, eu estava na Federação Espírita de São Paulo, levei meus alunos, chegando lá, encontrei uma criatura com uma cabeça desse tamanho, com a hidrocefalia, com um corpo pequeno, estava há 18 anos naquela cama, ele tinha 18 anos. Ele viveu, ele seu até lá, com 60 e tantos anos. e eu peguei na cama dele assim e disse, ai Deus, coitado, nossa, tomei um colchão de orelha da atendente, da nossa companhia de espírito, coitado é você, que teve coragem de vir para a encarnação bonitinho, direitinho, está estudando, está tudo em ordem, usa até aí umas roupas boas, né? Ele falou, ele não é coitado, ele é, verdade, um herói. É, para ser respeitado, porque teve decisão de vir. Teve auxílio da espiritualidade, sem dúvida nenhuma, porque a criatura precisa, inclusive até, para não ter condição de evidenciar a existência. E aí, vamos responder aquela questão, que história é essa de outras vidas? Aí, a questão é, que criatura nós somos? Que nós somos? Não é quem? Quem é João, Maria, Gabriela, Augusto, que nós somos? e a resposta, por mais materialista que seja criatura, ele responde, somos criatura. Então, se nós somos criatura, já pressupõe a existência de um criador. Portanto, a nossa origem já é uma maravilha extraordinária, de benesse do nosso criador, que permitiu a existência. Nada na criação, absolutamente nada, é inútil, nada, tudo, absolutamente tem a sua utilidade e é eficaz. E, portanto, a criatura, o estágio que a gente está analisando, é absolutamente necessário e importante. Cada uma criatura de nós pode acreditar, se com o resto, é a criatura mais importante do universo, da criação. É, para nós. Não interessa o que as outras pessoas pensam a respeito disso. Mas, e então? Aí, a pergunta é, então, nós, somos o que? Criatura, nós somos eternos. E a gente, eu, obrigado, deitar um pouquinho de falação. Olha, querido, ou querida, eterno a gente não somos. Até para gozar um pouco a questão, não é? Não, nós não somos eternos. O princípio de eternidade pressupõe a inexistência ou explicação de começo e de fim. Se a gente é criatura, a gente foi criado e, portanto, teve princípio. Não vamos ter fim. Nós vamos evoluir para todos sempre até a perfeição relativa. Então, aí a criatura pergunta, então, se a gente não é, não é eterno, o que a gente é? A resposta é, nós somos imortais. É pouco, gente, ser imortal. A gente já é criatura e ainda ser imortal. e para ser imortal, para ser imortal, a gente é criado simples de compreensão e ignorante de saber. Estou de conformidade com a ciência, inclusive, nos primórdios da evolução da criatura animal. Nós somos animais. Nós pensemos em evolução. Estagiamos em outros estados, em outros reinos, mas somos animais. Gostamos ou não gostamos do nome, mas é verdade. A ciência nos diz para o nome contrariado. Então, criados, como diz a espiritualidade, simples de compreensão fisiológica. Claro, zero. O espírito não é matéria, logo, não tinha compreensão fisiológica nenhuma. Simples de compreensão e ignorante de saber. Não é uma ofensa isso. Ignorante de saber é ausente de conhecimento. Até o primeiro instante de manifestação, de união com a matéria. E aí, então, ele continua, na verdade, simples de compreensão e espírito, princípio inteligente, mas já não é ignorante de saber. Já conhece uma lei, uma lei natural, que é a lei da atração. Não é essa aqui dos livrinhos de autoajuda, não é a lei da atração existente, existente em toda criação. Quando a gente fala em lei natural, nós estamos falando em leis divinas. Natural sob o ponto de vista científico e divina sob o ponto de vista ético, moral ou religioso. Está bem? E esse tipo de lei na verdade é irrevogável, imutável, eterna e perfeita. Tem um humano que faz lei desse tipo? Não tem. As leis humanas são transitórias, revogáveis, modificáveis. Claro, é de acordo com a circunstância de evolução. Agora, a lei natural, não. A gente pegava aí uma ciência física e dizia a lei natural é uma e a mesma em qualquer lugar da criação. O efeito ou a visão dele é que é diferente para cada um, mas a lei é uma só. Então, nós somos imortais e em franca evolução. Imaginem quantas encarnações a gente teve de experiências para chegar ao estágio que a gente está, ao estágio da humanidade ou da hominidade. gente, a gente não é de hoje, não. Lá no livro Evolução em Dois Mundos tem um capítulo chamado Da Genealogia do Espírito. É de assustar, mas ao mesmo tempo é de deixar com orgulho sadio. Sabe do que está escrito lá? Que nós, Espírito, sabe que idade você tem? É irmã. Pode dizer para todo mundo? Pode falar para todo mundo. Tá bom, vou falar. Ela tem, desde que ela começou a se setentear ali circular entre vírus e bactérias ali no começo da evolução. Estou falando só de planetinha Terra. Ela pode ter vindo até de outras esferas. Ela vai dizer qual é que foi daqui? Tá bom? Então, nessa evolução toda de encarnações sucessivas, de vidas sucessivas, para chegar às portas da humanidade. Não é chegar no estágio que você já está. Você já tem pensamento contínuo, a luz da casão, vive a vidro, faz chapinha, usa calça jeans. Não. É lá, deixar o pensamento fracionário e as ideias relâmpagas do estágio na humanidade interior e começar até já o pensamento contínuo. Só, ainda não trazendo. Sabe quanto? Que idade você tem? 15 milhões de séculos. 1 bilhão e 500 bilhões de anos. Está consertadíssimo, fala sério. Então, gente, essa é a média da genealogia do espírito. Então, imaginem quantas encarnações cabem nessa escalada evolutiva de 1 bilhão e 500 bilhões de anos, que é exemplo, deve ter mais, deve ter menos. É a média, então. Então, aí, tem um princípio que a gente tem que dizer para outra criatura. Sabe como é que isso se realiza? Se realiza através de uma chave de ouro de explicação da evolução. Se chama reencarnação. A pessoa para, fala, vai derretar o satanás, salamanga, mangalô, é da urticária para as pessoas falar em reencarnação. Parece brincadeira. Olha, gente, há não muito tempo atrás, nessa encarnação, eu sou homem, eu sou dono do controle remoto da televisão. As mulheres são pacientes, ouvem os problemas inteiros, seja o que for, de esporte, de novela, de política, nós olhamos, fica dançando para tomar. E eu estava dançando, tentando ver se tinha um jogo do meu time maravilhoso, extraordinário, em São Paulo. Estava tentando lá e vi a palavra. Passei por um apeletor e está fazendo a pregação, me encarece, hein, que isso, religião, me encarece. E ele diz, imagina a encarnação, eu parei, eu parei, vai parar, vai falar de reencarnação, e aí ele repetiu, felizmente, acho que ele viu que eu estava interessado, ele disse, reencarnação, isso é uma invencionice dos espíritas, imagine se Deus que é bom e justo, ele falava desse gênero, que é bom e justo, vai permitir que o rei ia casar de novo com aquele mesmo traço de pagar a escola, BNH, tudo. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, que crítico, hein, e olhei para trás de mim, tem a minha estante de livros espíritas lá, lá atrás, e eu pensei, poxa, que pena, que a televisão não é holística, em que eu posso entrar, mas a gente conversar na hora com ele lá, e eu pegaria um livro chamado Física da Alma, do maior Físico Quântico Vivo, quem não viu ainda, veja, porque é um sujeito extraordinário, fabuloso, professor de Filosofia e de Física Quântica, em três universidades americanas, ele escreveu meu livro e na primeira página ele diz, não sou religioso, é para achar que ninguém pensar que ele vai puxar a brasa para a sardinha espírita, ele diz, não sou religioso, sou filho de um guru hindu, mas não sou religioso, sou professor de Física, Quântica, e é, lá um pouquinho mais adiante, página 10, logo no comecinho ele diz, o novo paradigma da ciência se chama reencarnação, e a gente cai de próstata, ainda bem que ele é bem espírita na colocação, sabe por que eu falo isso? Porque no livro dos espíritos, sempre que a pergunta do Kardec é, não, vírgula, e explica, sim, vírgula, jamais, vírgula, e a vírgula é uma maravilha que explica, e ele faz isso também, ele diz, é sim o novo paradigma, porque não há possibilidade de se entender o contínuo, é uma expressão da física para dizer o progresso irreversível, que não pode ser paralisado, ele independe da criatura, ele ocorre de uma maneira natural, e a ressuscitância falaram isso, o progresso é lento e gradual, falaram isso também, e ele diz, é impossível, a não ser que a gente considere uma pré-existência, uma existência e uma resistência, ele falou, e algumas, ele chama de seitas, ele diz, algumas seitas e religiões e filosofias chamam de reencarnação, viram, gente, que lógico, é incrível, a todo efeito, por causa de uma causa, e a causa está lá para trás, se cada um de nós se localizar em alguma dessas causas aqui, por necessidade, dá para ir atrás, inclusive, e até através de deduções, dá para ir ver o que poderia ter acontecido lá para trás, às vezes até cadeia, até cadeia, recentemente, o autor de um livro espírita do interior de São Paulo, não vou falar o nome dele, até nosso amigo, sujeito inteligente, recebeu uma obra e identificou uma pessoa no desastre da Dan, e diz que aquela pessoa lá, só que ele cometeu um grave erro, ele diz, se tratava de uma professora, diretora do curso para ir e aí foi identificada a pessoa pelos filhos dela, ele diz, essa pessoa foi, na verdade, uma terrível assassina de criaturas no final do período romano de matar os cristãos, então, aí, a coisa deu uma complicação, uma barbaridade para ele. Muito bem, então, nós temos aqui um princípio lógico, racional, para identificar que existe, então, uma causa. Nós estamos falando de que se chama de causas remotas, esse nome é a espiritualidade que deu, no livro A Gênese, inclusive, são causas, aliás, em livro Evangelho segundo o Espiritismo, causas remotas, remota quer dizer de um passado, de uma existência anterior. Portanto, a resposta, ela é, perceberam, ela é racional, é filosófica e é científica, portanto, é espírita. A constatação, a constatação do fato, isso é um outro assunto. Isso, a gente não vai entrar em escarapuchar a vida de ninguém. Espírito, inclusive, de alta indagação que a gente pergunta o que a pessoa foi, eu já ouvi uma resposta uma vez lá, que o nosso filho do Chico falou, você não foi grande coisa, pronto, acabou com a festa da pessoa que perguntou na minha frente. Não é bom saber que não foi grande coisa? Eu gostaria de não estar sendo grande coisa, que se eu já sou alguma coisa, olha só aqui já, que passinho bom, entendeu? Muito bem, mas então, vamos ver as chamadas causas atuais, que existem. Aquelas, então, diz a uma relação de causa e efeito. Quer saber? Causa está para lá e o efeito está refletido numa encarnação da criatura numa, vamos chamar de atual, porque é dessa que nós estamos falando, né? Agora, a outra não, a outra era um assunto científico, tem explicação à luz da doutrina, porque o princípio é também, a todo efeito corresponde a uma causa, é porque a relação aqui não é mais de causa e efeito, a relação é de ação e reação. Gente, ação e reação não é uma lei do espiritismo, uma lei da física, né? É então, mas é adotada para justificar. O que que são, na verdade, as causas atuais? Ela depende da conduta da criatura, do caráter de realização dos seus pensamentos, das suas atitudes e tudo. Portanto, a nossa própria culpa, essa palavra é meio forte, né? Culpa, mas ela é, ela é efeito, os sentimentos que nós vamos falar são efeitos de ações da criatura, da própria criatura. Tenho certeza que ninguém se identificará com isso, com a graça de Deus. É didático isso, tá bem? Aderá para criaturas, porque o espiritismo, na verdade, é a parte científica que analisa quem é o ser integral da criatura. Então, vamos lá, vamos ver. Vou falar algumas coisas também, vou ter que ler, porque é muita coisa. A imprevidência, a imprudência, a ambição desmedida, o orgulho invencível, a falta de ordem, os excessos de toda sorte, a ausência de limitações, a ausência de caridade e de fraternidade nas relações, o mau comportamento, as infrações legais, são todas as infrações legais, a lei cuida disso, mas também a criatura só faz consequência de outra natureza. E, as legais e comerciais, a ausência de limite nos desejos, a vaidade, o egoísmo, nós, quando fala todo esse monte de coisa disso, não estão falando comigo. Então, não é conosco não, não é? Então, vamos lá. Essas, essas ações, essas atitudes, pertencem à livre decisão da criatura. Não adianta ficar botando o culto em Deus que permitiu que a criatura estivesse livre-arbítrio, porque nem o criador, nem o criador, ele aviuntaria a criatura revogando o livre-arbítrio dela. Nem, até mesmo a criatura que está dependendo de loucura, de afecções mentais, ele ainda tem o livre-arbítrio lá, interior, imanente à criatura. Por quê? Porque o livre-arbítrio não é um presente. Se fosse o presente de Deus, ele falava, então, vou tomar o presente de você. Não é uma conquista evolutiva da criatura. Gente, essa criatura é de bilhões e piante de milhões de anos, que, pelo menos, nos últimos três, quinhentos, seiscentos, eu vou falar, mil anos aí, a evolução é muito maior, mais constante, exatamente. Irnão, esses atos, esses aqui, geram sentimentos, na verdade. Que tipo de sentimentos, na verdade? Ele tem angústia, provoca angústia, sofrimento, mágoa. Posso ver esse dicionário, eu adoro dicionário, vocês gostam de dicionário? Não é que nem lista telefônica, que tem muito ator, não. Dicionário não inventa nada. O dicionarista pergunta para a medicina coisa de médicos, pergunta para o filósofo coisa de filosofia, só não pergunta para os espíritos, fica falando de esoterismo, não sei o quê. É curioso, agora eu adoro, já ando perguntando um monte de coisa para a gente. Muito bem, então nós temos lá, olha só gente, que eu fui tirar tudo como sentimento paralelo, parece sinônimo, mas não é, é gradação, angústia, agonia. não é assim que a pessoa fica depois de ter praticado uma agonia incrível de saber o que eu faço, vamos ver como é depois, porque o espiritismo tem isso, a gente identifica os nossos males, raciocina em cima dele, mas depois exige a solução, não é verdade? então agonia, ansiedade, aperto, estou sentindo um aperto no coração, não sei porquê, a gente sabe porquê, mas a gente não mente para a gente mesmo, não mente para outra pessoa, para a gente mesmo, é um negocinho chamado consciência, que é o repositório, consciência é o repositório de intuições, que são experiências anteriores, e principalmente as atuais que marcam a gente, então vamos lá, aperto, atenção, a criatura fica com tensão nervosa, a desolação, cisma, a criatura fica cismada com todo mundo que é culpado dele, o desconforto, a perturbação e a amargura, vocês perceberam que é tudo sentimento interior, isso aqui, tudo é uma afecção do próprio pensamento, esse sentimento, mas vamos para, vamos ver o que provoca mais, sofrimento, agora já, a coisa já está atingindo, inclusive, o físico da criatura, padecimento, dor, suplício, martírio, tormento, mal-estar, tortura, mortificação, desalento, desespero, desesperação, desespero é uma coisinha, desesperação é um máximo dele, tá vendo? Viram só? Uma criatura que tem, é imprevidente, imprudente, comete excesso de toda a ordem e tal, quem é a vítima? E quem é o autor? O nosso irmão respondeu, a vítima somos nós, a gente, que assume a vítima, fala, ah, foi Deus que me esqueceu, nossa, bota a culpa do Criador, o outro diz, ela é a minha má estrela, mas que estrela má, que negócio de estrela má é essa? Ah, na verdade, a vida toda, está sendo muito cruel comigo, cruel sou eu que pratiquei essas coisas, mas passa mais disso, angustiou a criatura, sofreu, padeceu de um desarranjo, uma dispulsão orgânica, e agora vai ficar com os resultados disso, por um certo tempo, graças a Deus que por um certo tempo, porque nós vamos ver isso, olha só, a mágoa, a mágoa já é um residual, é o pesar, a tristeza, a infelicidade, a auto-pena, a auto-dó de si mesmo, o desgosto, o abatimento, a consternação, a desolação, o desconsolo, a desgraça, a contristação, e às vezes, lastimavelmente, o suicídio, aí o suicídio é uma soma de tudo, do desregramento interior, do sofrimento, e de uma mágoa invencível, que a criatura não consegue, felizmente, graças de que é pontual, é mais raro, embora a criatura fique se mortificando, praticamente a sua vida toda, e aí, eu vou tirar do Evangelho segundo o Espiritismo, olha só o que a gente diz, é preciso interrogar friamente a própria consciência, e olha, uma frase que eu tirei de lá, ah, se eu tivesse, ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação, é assim mesmo, não é? Dessa maneira, a gente se arrepende e tal, é? A outra, agora, muitas vezes, isso é arrependimento, não é? É, pelo menos, o primeiro passo de arrependimento, que já é alguma coisa, o arrependimento significa, arrependência, significa mudar de atitude, é repensar a atitude, e, mas de vez em quando, a experiência vem muito tarde, vem com o tempo, fora do domínio da criatura, e aí ela diz, continuando, mas era o segundo espiritismo, isso aqui, ela diz, ah, se no começo da vida, eu soubesse o que eu hoje sei, quantas faltas, eu queria evitar, e a partir daí, a gente vai ter que ver, como é que a gente vê, assim, as aflições, a primeira delas, a primeira delas, é promover, o adiantamento moral, e intelectual, o espiritismo, nada de braço, de braçada nisso, não é? Kardec perguntava, para os espíritos, a espiritualidade, vai salvar o espiritismo, vai salvar a humanidade? Não, não vai salvar, imagina se, colocasse ponto, e não explicava, para a gente, aí a gente ia ficar, dançando, como a gente ficou, dançando, há milênios, por questões desse tipo, que não responderam para a gente, Ele disse, não, o espiritismo se interessa, pela individualidade, é aí que eu disse, que cada um de nós, cada uma criatura de nós, é a criatura mais importante, que existe na criação, porque é a individualidade, nenhum de nós aqui, é igual ao outro, nós podemos ser parecidos, organicamente, gêmeos unidos e telinos, vou dar um exemplo, muito drástico, mas é só para a gente ver, até onde vai a coisa, nós podemos ter dois, gêmeos univitelinos, absolutamente parecidos, só a mamãe sabe quem é o João, quem é o Pedro, o papai não sabe nada, dessas coisas, passa, chama toda hora errado, o filho, então, nós podemos ter, criaturas idênticas, fisiologicamente, podemos ter um bossa idiota, e um gêmeo, não é verdade, meu jeito, eu estou levando a extremo, para a gente ver, a possibilidade, não é provável que isso aconteça, até porque, a germinação, ela induz, na verdade, identidade de caracteres, de gosto, de objetivos, a maioria das vezes, está bem? Então, primeiramente, então, como é que a gente provoca, o adiantamento moral e intelectual? É, se conscientizando disso, Kardec perguntou para Agostinho, sabe quem é Agostinho, um cara maravilhoso, extraordinário, a gente vai chamar ele de Santo Agostinho, se ele não quer ser chamado de Santo, Santo que é Santo de verdade, tem a identidade intelectiva e moral, de uma altura, que não precisa se chamar de Santo, a gente vai ter uma mãozinha assim, né, está bem? Ele, o Agostinho, o Kardec perguntou para ele, agora eu vou falar o Santo Agostinho, porque ele chamou ele de Santo Agostinho, falou aí, como é que a gente faz para promover essa tal de reforma? Lá ele não falou na reforma íntima, mas ele queria dizer isso, na modificação, na estrutural, você decidir a sua modificação, ele falou, ah, faz mais ou menos o que eu pratiquei na minha encarnação, antes de dormir, você repensa, repensa, repassa, tudo o que você fez naquele dia, gente, ele não falou semana passada, mês passada, reencarnação passada, ele falou, um dia, foi em duas colunas, a coluna ficou por minha conta, ele não falou em coluna, foi então em duas vertentes, essa coisa, coisa que você fez, que foi bom para você, ou bom para as outras criaturas, como a coluna, e aquilo que foi ruim, não foi adequado, ou para você, para as outras criaturas, voltando a outra, a da primeira, para você, reincidir, para você ser recidivo, e a outra, para você evitar, eu me lembro, falando mais ou menos, desse assunto, com o Richard Simonetti, lá em Bauru, fazendo a palestra, e ele falou, olha, o espírito acabou de me dizer, que o espiritismo é um farol amarelo, eu falei, é mesmo, falar amarelo, eu falei, é, isso ensina a lenda de trânsito, eu falei, é mesmo, eu falei, porque, o que quer dizer amarelo? Atenção, é isso que quer dizer, está lá o vermelho, vai passar para o outro, atenção, cuidado, e é assim que é o espiritismo, a espiritualidade não vem e fala, não, eu vou, vou tolher o seu direito, você vai ver, só vou te endireitar, não fala nada disso, inspira, assopra, inspirar, e lá tinha que dizer assoprar, inspira, a criatura, olha, é melhor fazer de outra maneira, melhor repensar, cuidado com a consequência, desse determinado ar, é isso que ele faz, não se inspira, e a gente decide, livre arbítrio, a gente decide, não, eu vou tocar em frente, tá bom, toca em frente, está cheio de gente que sabe, não sabe andar de paraglide, não, é horroroso isso aí, de paraglide, e se mete lá e cai, e mora, e para nós desencarna, e aí, fica na outra, na causa e efeito, aí vem para outra encarnação, muito bem, mas há também uma componente, que nós anotamos da espiritualidade, eu não consigo ver a hora lá, só cinco minutos, então tá bom, a outra adiante é, nós agirmos com fé, não a fé, que foi passada para a gente, ao largo da nossa existência, e que esse convencimento não resolve, de mortificar o corpo físico, de decorar frases inteiras, de duas mil orações iguais, não é essa não, de subir escada de joelho, não é essa a fé, a fé, eu usei, com base no Evangelho Segundo Espiritismo, eu usei, pegar a definição, de fé, e fiz uma fórmula, CN, mais CR, mais V, igual a fé, tá falado? Boa noite a todos, ah não, o senhor falou o que é, né? CR, aliás, CN, começamos por ela, é a confiança, que a gente tem, nas próprias forças, como criatura, que nós temos, essa força interior, para vencer, determinado objetivo, é, a confiança, nas leis naturais, a certeza, da possibilidade, o CR, é a certeza, da possibilidade, é o que é o seu objetivo, a gente vai ter fé, de alcançar um objetivo, impossível, imagina, está fora da lei natural, como é que eu vou alcançar alguma coisa? Ah, tem gente que tem fé, que vai ganhar na mega cena, 200 milhões, isso é fé, gente, isso é desejo, é interesse, na verdade, não é fé, muito bem, e o fé, o que é? É a vontade, a vontade é, o elemento, de que nós somos dotados, cada um de nós, no estágio em que a gente está, de realizar, um determinado objetivo, de ter confiança e certeza, e obter o resultado, que a gente está, está determinado, agora vem a definição, a fé, é a confiança, que se tem, na realização, de uma coisa, a certeza, de atingir, determinado fim, e que nos dá, a lucidez, para ver a meta pesada, e os meios, de alcançar, confiança, perseverança, sinceridade, sinceridade, é necessário, vai ter que obter, trivialidade, aí a espiritualidade, fica de longe, agora, para ser coisa útil, ela auxilia, a gente, Jesus deu dois, elementos para nós, para auxiliar, a gente, a ter, a serenidade, dentro da, do seu aposento interior, o pessoal pensou, que era castelo, que era igreja, que era, centro, sei lá, lá, no seu, no seu interior, e Jesus deu, dois, duas poções, para a gente exercitar, um deles é, orar, e vigiar, orar, não é rezar, orar, é pedir socorro, efetivamente, a prece, que Jesus nos levou, tem 80% de pedido, de petição, que sabe, na verdade, que nós somos necessitados, na cadeia de evolução, então, orar, é sair de si, subir, na verdade, alcança, subir, não é para cima, é subir, para a frente, para a evolução, e vigiar, não é ficar de contuga com os outros, vigiar, seus próprios defeitos, os seus próprios entraves, e poder avaliar, e decidir, gostaria de fechar, permitindo para fechar, é uma oração, mas não é minha, essa oração está no Evangelho segundo Espiritismo, naquele capítulo, das preces, que são, sugestões de preces, então, está lá, para quem quer, chegar em casa, e confirmar, o capítulo 28, o item 31, do Evangelho segundo Espiritismo, da coletânea de preces, se chama, lá o título é, Submissão e Resignação, tem tudo, a ver, com a nossa, no nosso encontro de hoje, Amorável Deus de misericórdia, soberana, é a vossa justiça, todo sofrimento, neste mundo, portanto, deve ter uma causa justa, e a sua utilidade, aceitamos, a aflição, que estamos provando, como uma expiação, para as nossas faltas passadas, e uma prova, com vistas ao futuro, bons Espíritos, que nos protegem, dai-nos a força de suportar, sem murmurar, fazer que nós a encaremos, como uma advertência providencial, que ela enriqueça, a nossa experiência, que abata o nosso orgulho, e diminua a nossa ambição, a nossa tola vaidade, e o nosso egoísmo, que contribua, enfim, para o nosso adiantamento, nesta e em outras existências. Muita paz a todos nós. Mestre Jesus, nós sabemos, que hoje colhemos, o que semeamos ontem, as nossas aflições, estão exatamente, nos nossos procedimentos, por isso que rogamos, Mestre, possamos semear hoje, para colher a minha, os frutos melhores, da nossa consciência, e evolução, ser conosco, Mestre, porque o terreno é fértil, e o conhecimento, através da doutrina, nos produzirá, excelentes oportunidades, para semearmos melhor, hoje e amanhã. Ajuda-nos, Mestre, hoje, agora e sempre. Obrigado. 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 Obrigado.